Música Olá meus amigos e internautas do Portal do TCE Noite de sexta-feira, 30 de junho de 2023 Estamos encerrando aí o mês mais animado para nós nordestinos Para nós amantes dos festejos juninos E é claro que não poderia faltar aí o Festival Junino aqui do município de Pedra Branca Estamos revivendo aí a nossa história Pedra Branca, Serra Junina está de volta Esse ano com quadrilhas municipais São sete equipes que vão se apresentar aqui na quadra Branca de Vieira E você é claro que vai acompanhá-los pelo menos através do Portal do TCE Música Boa noite, boa noite a todos, internautas De dizer assim que é um imenso prazer Você não sabe o tamanho da minha satisfação que é hoje poder anunciar o retorno à volta dos festivais de quadrilha, à volta da cultura em Pedra Branca Eu acho que isso aí é um sonho de todos os pedrabrancenses Então a gente decidiu que esse ano a gente faria um festival municipal Mas já conversado com todos para que se Deus quiser, próximo ano, a gente ainda estando aqui, eu ainda estando aqui, eu vou lutar juntamente com o nosso prefeito que me deu todo o apoio Hoje eu já queria agradecer a compreensão, o olhar diferenciado que o Matheus tem, que nos apoiou para que realmente a gente realizasse esse festival Hoje, graças a Deus, a gente teve o prazer de poder beneficiar esses grupos Então a gente chamou os quadrilheiros, o pessoal que ama o Junino, as festas Juninos Fizemos um edital municipal onde a gente divulgou e convidou todas essas pessoas para se inscreverem Quando se encerrou o edital, a gente chamou eles e dissemos Hoje nós temos para investir em premiação 25 mil, de qual forma vocês gostariam que a gente dividisse Então a gente chegou num consenso que todos mereciam Então por unanimidade e uma coisa que eu achei muito bonita, não existiu egoísmo entre eles Nós fizemos uma premiação igualitária Onde primeiro e segundo e terceiro lugar saem com um pouco da vantagem maior Mas sendo que a disputa real não é pelo dinheiro E sim a presença de estar aqui, de poder apresentar o trabalho deles E o valor vai ser igual para todos, sendo que primeiro, segundo e terceiro lugar vão ter a disputa pelos troféus E na festa hoje, parabéns gente de graça por esse grande momento Nós aqui resgatando a cultura aqui na Pela Branca Hoje com os juízes federados, com todo o apoio da prefeitura Com certeza vamos ter uma festa muito linda E eu quero ver todo mundo animado, tá bom gente? Um abraço a todos e boa festa! Gente que festa linda né, queria aqui realmente agradecer a Genitácea e a todo mundo que se empenhou em fazer essa festa acontecer E agradecer ao Matheus, que tanto apoia a cultura Então é muito bom ver esse resgate desses eventos Que são lindos de se ver E aqui eu queria aproveitar para convidar todos que estão aqui para domingo E para a Praça da Matriz, que vai ter a final das quadrilhas Então lá nós vamos descobrir que foi a quadrilha ganhadora E vamos ter um show super animado com a Brandinha Então aguardo todos vocês lá E já estou ansiosa para ver esse show que vai acontecer aqui hoje E agora nós vamos ter um show super animado com a Brandinha E agora nós vamos ter um show super animado com a Brandinha Agradecer a todas as escolas que se dispuseram a fazer essa apresentação Esse que é o primeiro festival junino aqui de Pedra Branca E esse primeiro festival é uma semente que com certeza dará grandes frutos Em um tempo futuro próximo, prefeito Matheus Eu espero do senhor mais empenho, mais patrocínio, mais estrutura E um festival nível regional Nós temos a condição de fazer dentro do CODESUR Um grupo regionalizado de oito, nove municípios Quem sabe a gente convide que Xeramupim Município especial com a irmã que está pelo seu pai Manuela Pimenta para participar Está lá para participar E fazer aqui no Sertão Central e no Sertão Central Sul Um festival à altura dos melhores festivais do Brasil Aqui para nós sendo juninos Porque é a nossa tradição Abenizar a genitácia A todos os secretários que se empenharam a estar nessa linda festa E principalmente as quadrilhas que virão aí Tenho certeza que ao longo que a gente passeou Os São João das escolas tiveram muita quadrilha belíssima E eu sei que hoje à noite a gente estará aqui Apresentando o que é de melhor A nossa cultura tradicional de Pedra Branca Parabéns Matheus Parabéns a todos que estão envolvidos nessa festa Pessoal, já são aí uma hora e 30 minutos O sábado, né? Encerrou aí o festival O finalista está aqui escrito em ordem alfabética Os três finalistas que vão para o domingo Que é? Cuadrilha Benito Cuadrilha Seguro Cuadrilha O fim do 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 sábado, do fim 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 Um passo único, um passo novo!